Música Cada vez mais a produção científica da saúde coletiva está sendo divulgada no mundo e bem avaliada no mundo também. A saúde coletiva aqui é a nossa, o programa tem nível 7, atualmente é um dos dois programas que tem nível 7 no país e o único programa que tem nível 7 no Nordeste do Brasil, de um modo geral, em todos os campos científicos, então que coloca e dá um certo destaque a atividade feita aqui. Música De um modo geral a sociedade valoriza a atividade científica, acho que é importante, há uma clara consciência. Podia te dizer que acho que o principal impacto da área da saúde coletiva para o Brasil foi a própria criação do Sistema Único de Saúde. Com todas as dificuldades que ele tem, o Brasil era completamente diferente antes dele. Nós que somos mais velhos e que vivemos essa fase antes do SUS e depois do SUS, conseguimos ver o que ele significa para a população do país. Então acho que essa é a principal contribuição das nossas pesquisas. O conjunto e a importância global da ciência tem que ser refletido e tem que ser traduzido nos esforços de cada instituição regional, local, cada grupo de pesquisa, cada pesquisador, de fazer o melhor possível e de divulgar de forma séria aquilo que está sendo feito. Acho que a gente tem que começar a repensar de como traz de volta o que é uma boa produção científica, que não seja simplesmente número enorme de artigos. Hoje em dia eu diria que os alunos já chegam com esse interesse. Se eles encontrarem na universidade um pouco de apoio, um pouco de condições para se integrarem aos grupos de pesquisa, é um caminho natural. Não é mais como foi há 30, 40 anos atrás, em que pouquíssimos alunos tinham esse interesse. Hoje eu acho que isso já faz parte da escolha por uma carreira universitária. A pesquisa vem junto. Tem programas, acho que os programas de instituição científica, por exemplo, são formas, os programas de pré-graduação envolvendo estudantes. Agora, antes de tudo, é incentivar a investigação na instituição. As instituições que querem treinar novos estudadores, incentivar esses estudantes, tem que fazer, antes de tudo, pesquisa. E, se possível, pesquisa de boa qualidade. Eu acho que, fundamentalmente, é pelo exemplo. É a gente, como professor, trabalhando em pesquisa, estando sempre aberto para a possibilidade que alunos, desde a graduação, sejam incorporados a esses grupos. O programa da UFBA está entre aqueles que primeiro começaram no país. São os cursos que foram criados na década de 70. Então, todos eles têm uma importância muito grande na própria construção desse campo de pesquisa e desse campo de prática, que é a saúde coletiva. Então, é muito bom para todos nós, que fazemos parte dessa comunidade, poder comemorar esses 40 anos de sucesso do programa. Sim, é um programa que tem uma importância enorme no contexto nacional, entre outras coisas, porque a gente tem uma diversidade muito grande de sub-áreas dentro da saúde coletiva. E o ISC é um dos poucos programas que mantém uma estrutura que pega todas essas sub-áreas. Então, é um programa que é importante como modelo para o resto do país, nesse ponto de vista de ser, de fato, interdisciplinar. É uma história longa, 40 anos é muito tempo, essa história, a comemoração dessa história, é um pouco para que se lembre dos acontecimentos, desde o nascimento desse programa, a sua história, os esforços feitos por um número grande de pessoas, para que nós chegássemos aonde chegamos. Legenda Adriana Zanotto